Bom, e aqui nós encontramos aqui, já com o pessoal do Corpo de Bombeiros, né, que está entrando aqui na mata, o caminhão já está parado aqui, do Corpo de Bombeiros, onde está sendo feita aí a realização de combate a incêndio, né, principalmente aqui na mata, aqui perto da IF, né, já estão aqui, nós estamos acompanhando esse trabalho aqui do Corpo de Bombeiros, já estão sendo esticada ali a mangueira, né, e eu vou esperar eles esticar a mangueira para a gente acompanhar alguns trabalhos aqui do Corpo de Bombeiros, aqui de Barra do Garças, né, está aí, né, está aqui, ó, estamos entrando aqui, nós vamos só acompanhar o trabalho aqui do Corpo de Bombeiros, em estar, né, apagando esse incêndio, né, está aqui, ó, o JP registrando para vocês que acompanham, aí mais uma vez, pedi a vocês que não são inscritos aqui no canal do YouTube do JP do Araguaia, que vocês possam se inscrever aí no canal do YouTube, clicar no sininho para estar recebendo novos vídeos, novas notificações, né, deixe um like aí para o JP e deixe aí seus comentários, né, é, olha aqui, olha só a lavareda que está aqui, ó, e o Corpo de Bombeiros, como sempre, né, fazendo as atuações, né, no combate ao incêndio florestal, e aqui, como vocês podem ver ali no, para baixo, ali já tem outro foco de incêndio, e agora começa aí os trabalhos, é, da equipe do Corpo de Bombeiros, né, em, é, em tentar apagar esse incêndio, que é de, já é de grande proporção, né, já queimou uma boa parte aqui, né, e aí já começa, né, o pessoal fazer o rescaldo, né. Iê, 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 parabéns aos bravos, combatentes do Corpo de Bombeiros de Barra do Garsas, e esse é o Marcos, né, o Jaco manaíros de Barra do Garsas, eê, iê, 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 iê. Sempre há CAP, para proteger a população da região, e o JP no Araguai acompanha as atuações desses bravos guerreiros, Sempre atuando em seus combates aos incêndios Sempre dando as vidas deles pelas nossas Em horas a vocês que o J.C. do Aguaia criou essa música Para homenagear nossos bravos combatentes O corpo de bombeiro de Barra do Casa Eerê, 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 Eberra do Casa Eerê, Apenso atrapa os combatentes do corpo de bombeiros de Barra do Casa Sempre atentos para proteger a população da região E o J.C. Paraguai acompanha as ações desses bravos guerreiros Sempre atuando em seus combates aos incêndios Sempre dando as vidas deles pelas nossas Senhoras a vocês que o JP do Araguaia Criou essa música para homenagear Nossos bravos combatentes O corpo de bombeiros de Barra do Caça De Barra do Caça De Barra do Caça Parabéns ao bravos combatentes O corpo de bombeiros de Barra do Caça Sempre atentos para proteger a população da região E o JP do Araguaia acompanha as ações desses bravos guerreiros Sempre atuante seus combates aos incêndios Sempre dando as vidas deles pelas nossas Senhoras a vocês que o JP do Araguaia Criou essa música para homenagear Nossos bravos combatentes O corpo de bombeiros de Barra do Caça Sempre atentos para proteger a população da região E o JP do Araguaia acompanha as ações desses bravos guerreiros Sempre atuante seus combates aos incêndios Sempre dando as vidas deles pelas nossas Senhoras a vocês que o JP do Araguaia Criou essa música para homenagear Nossos bravos combatentes O corpo de bombeiros de Barra do Caça Sempre dando as vidas deles pelas nossas Senhoras a vocês que o JP do Araguaia Criou essa música para homenagear Nossos bravos combatentes O corpo de bombeiros de Barra do Caça Sempre tendo o Araguaia Criou essa música para homenagear Nossos bravos combatentes O corpo de bombeiros de Barra do Caça Sempre atentos para proteger a população da região E o JP do Araguaia Acompanha as ações desses bravos guerreiros Sempre atuante seus combates aos incêndios Sempre dando as vidas deles pelas nossas Em horas a vocês que o JP do Araguaia Criou essa música para homenagear Criou essa música para homenagear Nossos bravos combatentes Criou essa música para proteger a população da região E o JP do Araguaia Acompanha as ações desses bravos guerreiros E o JP do Araguaia Acompanha as ações desses bravos guerreiros Desse local Onde vocês podem ver O trabalho Do corpo de bombeiros Estão a equipe De lá Atuando E outra Equipe aqui Olha aí Estamos aqui registrando para vocês que acompanham O oficial tenta falar alguma coisa Olha aqui Eu vou fazer minha parcela aqui Tentar apagar aqui Olha aqui Tentar ter uma mata aqui Pegando fogo E aqui O rescriamento Que o JP está ajudando aí O corpo de bombeiros Tá Deixa eu rodar para cá Que é isso O bombeamento Deixa eu só Tentar Entrar aqui Tá aqui ó Tem uma equipe de lá É Molhando né Tá aqui o oficial Tá aqui É difícil né O oficial O máximo que pode O pessoal pede Recomendação Mas mesmo assim Ainda acha pessoas Que não Que não dão atenção né Que sabe que está no tempo seco né Aí está o oficial ali ó Falando que ninguém respeita né Está aqui ó Que já foi jogado água Né Contendo aí A queimada Olha aí ó Aí ó Está falando que a mangueira Está aqui do lado E como vocês podem ver Estão tentando Anelizar o fogo Para não chegar até ali na IFMT Muita água Para Para Apagarem né Esse Esse incêndio Agora ninguém sabe Ninguém sabe dizer Se é crime É Premeditado Se foi É Colocado por alguém Mas o certo Que eles estão fazendo aqui Esse trabalho Tá Se você não for inscrito Inscreva aí no canal do Youtube Do JP Deixe aí uns comentários Nesse E em outros vídeos E acompanhe nós também Nas outras plataformas De redes sociais Como no Instagram Facebook Né Kawai Tik Tok Especial aqui ao canal do Youtube Beleza Se não for inscrito Se inscreva no canal Clica no sininho Deixe um like Um joinha Para o JP E deixe aí seus comentários Nesse E em outros vídeos É nós que filma Vocês que assistem Tchau